Salve, salve, galerinha! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no meu canal, mas antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like, por gentileza. Vamos lá, galera. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre o América, a situação do América complicadíssima aí no Campeonato Brasileiro. O América está na zona de rebaixamento do Brasileirão, então o Coelhão vive uma situação muito complicada. Mas, nas Copas, o Coelho muito bem, né? O Coelho ganhou o primeiro jogo em cima do Corinthians aí, o primeiro jogo da fase quartas de final da Copa do Brasil. O América construiu uma vantagem, leva essa vantagem para o jogo de volta contra o Corinthians. O Corinthians, jogo no próximo dia 15, no próximo sábado, jogo lá na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians. O América venceu por 1x0 e hoje o Coelhão joga com o colo-colo aí pela Copa Sul-Americana. O Coelhão buscando aí a vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vamos torcer aí para o América vencer hoje o colo-colo lá no Chile para buscar aí uma vantagem para o jogo da volta na Arena Independência. A questão é o seguinte, gente, usar time alternativo ou não? Na minha opinião, o América tinha que usar o time alternativo nas Copas. Por quê? O América vive uma situação complicadíssima no campeonato brasileiro, está na zona de rebaixamento e o time mesclado do América já mostrou que tem potencial. Tanto é que o Coelhão conseguiu a vaga para a Copa Sul-Americana, conseguiu a classificação na Copa Sul-Americana com o time mesclado em cima do Penharol. Então acredito que o América pode sim usar o time mesclado aí nas Copas, tanto na Copa Sul-Americana como na Copa do Brasil. Quem sabe aí o América não conquistando alguns desses dois títulos aí, mas também tem que preocupar com o campeonato brasileiro. A situação do América no Brasileirão é complicadíssima, né pessoal? Então vamos aguardar. Hoje o técnico Wagner Mancini, ele deve aí colocar um time mesclado hoje diante da equipe do Colo-Colo. Ele que tem à disposição aí o Pedrinho e também o Daniel Borges, esses jogadores que chegaram aí recentemente no Coelhão. Vamos aguardar aí a escalação do Wagner Mancini para o jogo de logo mais contra o Colo-Colo. Tá falado pessoal, um abraço e tamo junto!